Esporte Mais, oferecimento Pizzaria Veneza, tradição desde 1984. Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, 22 de agosto de 2017 e está no ar o nosso Esporte Mais. Hoje o nosso convidado é um grande jornalista daqueles que cobra o escanteio e corre para fazer o gol. Muito polivalente, muito bom. Antes de apresentar o nosso convidado, vamos à pergunta da noite. Você já sabe que concorre ao nosso belo prêmio do mês. Esse mês de agosto, o capacete da Hilt. Responde e participe com a gente. A pergunta da noite é a seguinte, o Cuca vai aguentar a pressão da torcida do Palmeiras? Responda através do e-mail esportemais.tvmaisabc.com.br Lembrando que você pode participar todos os dias e no final do mês concorre a esse belo capacete da Hilt. E agora vamos ao nosso convidado da noite. Muito boa noite, Frank Fortes. Boa noite, Gose. Obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês mais uma vez. Retornar aqui à TV Mais, uma casa que a gente conhece bastante e poder falar com o telespectador aqui da região. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece você que é nascido e criado aqui no ABC. Inclusive começou sua carreira profissional aqui na região, né? Comecei. Comecei aqui também numa TV local. Depois na Rádio ABC, que é a rádio aqui da região também. E depois parti para São Paulo, trilhando a carreira pelo Portal Terra, Rádio Bandeirantes. Estamos por aí até hoje sobrevivendo, hein, Gose? Não é fácil. Não é fácil, né? Mas a gente consegue sobreviver fazendo um pouquinho de cada coisa. Então vamos aos nossos destaques da noite. Judoca de São Caetano é campeã do Sul-Americano Sub-21. Com adversários definidos, time da região se preparam para a fase mata-mata da segunda divisão do Paulistão. São Paulo continua movimentando o mercado da bola. Torcida organizada do Palmeiras volta a protestar e pede saída de Cuca. Com Marquinhos Gabriel, Carilli confirma a time que enfrenta a Chapecoense. Essas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. É, Frank, você como você, como aqui da região, deve saber que os nossos times aqui, tanto na Copa Paulista como na segunda divisão do Paulistão, vem fazendo bonito, né? É, pois é. Isso é bom, né? Acho que há tempos a gente esperava que os clubes pudessem fazer boas campanhas, né? Cada um dentro das suas possibilidades, dentro das competições que se apresentam, né? E é sempre bom quando a gente pode falar e falar positivamente dos clubes aqui da região. Tomara que todos continuem obtendo êxito em suas caminhadas até o final da temporada. E aqui a gente vai além do futebol, tem medalha no judô. No último final de semana, a atleta Stephanie Oliveira, de 20 anos, conquistou medalha de ouro no Sul-Americano Sub-21, realizado no Equador. A judoca está na categoria ligeiro, até 48 quilos. Stephanie é atleta da Associação Desportiva de São Caetano. E esse ano, uma atleta chamada Natália Oliveira, também de São Caetano, conquistou medalha no pano americano. Você vê que o nosso judô aqui, o nosso esporte da região, está em muito boa fase. Tanto é que a gente vê o reflexo nas Olimpíadas, muitos medalhistas aqui da região do ABC. E os times da região vêm fazendo bonito no futebol. Após classificação heróica, a mauaense chega com moral às quartas de final da segunda divisão do Paulistão. A equipe de Mauá recebe, já no próximo sábado, o time da cidade de Osasco, para o primeiro duelo da decisão. Já o Esporte Clube São Bernardo começa a fase mata-mata, fora de casa, contra o Taquaritinga, já no próximo domingo. E está aí os gols, como eu prometi para vocês ontem, da mauaense, que venceu por 2x0, uma classificação heróica. Porque precisava, além de vencer por 2x0, tinha que torcer por um tropeço do 15 de Jaú, jogando em casa. E ia acontecer. A mauaense está na próxima fase, assim como o Esporte Clube São Bernardo. Você vem acompanhando a segunda divisão do Paulistão, Frank? A distância, acompanhando as campanhas das equipes aqui. O São Bernardo, neste reinício de história, nesse retorno de São Bernardo, que sempre foi um clube muito atraente aqui para a região, com uma história muito bacana. Bom ver o São Bernardo de volta e fazendo o que tem que fazer, né, Gose? Saindo de lá de baixo, retornando lá na segunda divisão com garra, com determinação, com dignidade, para voltar aos bons dias, né? E bom saber que os dois estão nas quartas de final. Tem adversários complicados, né? O Cátio, o Taquaritinga, no caso, o São Bernardo, e o Osasco. Lá em Osasco, você sabe que existe uma confraria, né? São três times e aí eles vão se falando entre si, as três equipes lá. Um empresta jogador para o outro, atleta para o outro. Então, são três times que acabam se fortalecendo ali entre si, porque eles disputam, não disputam os mesmos torneios, né? Então, enquanto um está parado, o outro tem alguns reforços do... que seria a arquirrival, né? Que, na realidade, eles são bem amigos, os três times de lá. E essa união vem dando resultado, mas eu acredito que os times aqui da região vão passar de fase. Frank, com tantos anos de carreira, tantos anos de rádio bandeirantes, você já deve ter passado por grandes momentos, momentos emocionantes, cobrindo seleção brasileira, fazendo produção e tudo mais. Fala um pouquinho para a gente de alguns momentos marcantes. Cara, eu acho que, assim, estar com a seleção brasileira é sempre um momento muito bacana, né? É sempre um momento muito legal. Eu tive a oportunidade de participar desse ressurgimento da seleção, acompanhando um pouco o trabalho do técnico Tite, né? Estando com a seleção em Belo Horizonte, naquele jogo importantíssimo contra a Argentina, que foi, naquele momento, todo mundo falou, ah, o Tite, ele vem invicto até agora, mas finalmente vai enfrentar a Argentina. Agora o negócio vai ser diferente, né? Então, eu tive a oportunidade de, durante dois dias inteiros ali, acompanhar o trabalho da seleção brasileira, em treinamentos, depois nos jogos, depois fazer também o pós-jogo daquela grande vitória da seleção sobre a Argentina no ano passado foi um momento muito marcante, assim, da carreira. E algumas decisões também que a gente fez aí de torneios nacionais, né? A Copa do Brasil de 2015, que foi o primeiro título do Palmeiras, que é o clube que eu cobri nos últimos anos aí, trabalhando pela Rádio Bandeirantes. Foi um título de uma relevância muito grande, porque foi o primeiro título de importância lá no Allianz Parque e foi o primeiro título pós-Luxemburgo e Felipão do Palmeiras, né? Então, teve uma representatividade muito grande para o Palmeiras, foi muito bacana da gente acompanhar essa trajetória toda, né? Vim acompanhando o Palmeiras desde a segunda divisão lá de 2013. Então, foi muito gratificante passar por esses momentos também. Mas a gente passa por uns perrengues também, viu? Eu já fiz jogo, assim, já fiz partida de futebol com 39,5 graus de febre e chovendo, né? Aquela partida, assim, acabou o jogo, fui direto para o ambulatório do estádio para ser atendido. Então, assim, tem a parte boa e tem a parte ruim também, de vez em quando. É, a gente trabalha com o que gosta, faz o que gosta e falando em coisa gostosa, a gente precisa falar de Pizzaria Veneza, a melhor pizzaria de São Bernardo do Campo. Boa noite a todos do Esporte Mais. Estou aqui na Pizzaria Veneza porque tem uma novidade imperdível para você que adora pizza, que é a Pizza Balão, né, Fleury? Claro, Bruna. Pizza Balão. Inédita no Brasil. Só aqui na Veneza você vai saborear essa pizza totalmente fora do tradicional. De todas as pizzas que elas já comeram, tá? Venha até a Pizzaria Veneza e venha experimentar essa novidade. Faça sua reserva de terça a quinta-feira. Qual que é o telefone para a reserva? 417-894-08. E tem um preço muito especial, né? Aqui é R$ 65,00, mas se você fizer a reserva e falar que assistiu na TV+, qual que é o preço? R$ 49,90. Olha que bacana, tem esse desconto super especial. De R$ 65,00 por R$ 49,90 para comer a pizza super saborosa. Tem até o vídeo agora mostrando como é feita a pizza super diferente e deliciosa, né? Claro, no vídeo vocês vão ver e ter uma noção de o que é essa pizza totalmente diferente. Novidade no Brasil e você encontra sua aqui na Pizzaria Veneza. Agora, qual que é o endereço para quem está assistindo vir aqui se deliciar? Rua Miragaia, número 6, Vila Pauliceia. Em São Bernardo, que é um bem pra cá, a Pizzaria Veneza agora é com vocês. Venha. Tá aí a Pizza Balão que você só encontra na Pizzaria Veneza e nem em outro lugar do Brasil. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Esporte Mais e o nosso convidado da noite é o jornalista Frank Fortes. Antes da gente continuar o nosso bate-papo com o Frank, vamos falar de qualidade, vamos falar de Hotel Palmilife. Hotel Palmilife Grand Premium, referência no Grande ABC por suas instalações e também por suas suítes e referência, né Diego, pela estrutura para eventos. Eu quero fazer um evento aqui, tem muitas opções. Exatamente, de duas até 350 pessoas. Casamentos, boldas, eventos corporativos, sociais. Aniversários. Exatamente. E é legal, tá acabando o ano, você quer fazer um evento da sua empresa, aqui é o lugar certo e você vai conhecer um pouquinho mais dos festivais de gastronomia a partir de agora. Hum, tá dando água na boca o festival de massas que acontece aqui no buffet do Hotel Palmilife. Bom, a pessoa pode criar aqui, né Marcelo? De acordo com o seu gosto. Muitas variedades de acompanhamentos, você puxa a massa na hora, monta o seu molho e sirva-se. Bom, estamos mostrando apenas algumas opções, acontecem às terças e quintas, a partir das 19 horas, por um preço especialíssimo. Qual o valor? R$ 29,90 por pessoa. Não é só para quem está hospedado, as pessoas da região estão convidadas para vir conhecer no endereço? Avenida das Nações Unidas, 1501, Chácara Inglesa. Vai pra cá. E eu estive nesse festival de massa, recomendo, é muito bom. Qualidade da comida, atendimento do pessoal de primeira linha, vale muito a pena conferir. Frank, agora vamos falar um pouquinho do São Paulo. São Paulo que está nesse mercado da bola muito movimentado, está acabando o ano e o São Paulo ainda está contratando. Porque é claro que o São Paulo carece de qualidade. Eu acho que o São Paulo, é que tem tempo ainda para inscrição no campeonato, mas eu acho que o São Paulo não vai conseguir grande coisa a mais no mercado neste momento, a não ser que traga uma grande estrela aí interna e que não tenha ultrapassado aquele limite de jogos do campeonato brasileiro. Agora, fica cada vez mais claro também que o São Paulo ainda não acertou o seu goleiro, precisa de fato de um goleiro e tem que ser um goleiro experiente para substituir o Rogério Senna. Por mais que o Denis tenha sido preparado para isso, quando entrou ele não correspondeu. O Sidão, da mesma forma, veio do Botafogo com a impressão de que poderia tomar conta da posição, não aconteceu. E, finalmente, o Renan Ribeiro, que também teve a sua oportunidade e, de vez em quando, acaba falhando. Então, é um problema crônico neste momento do São Paulo, essa questão do goleiro. E é algo que, ou na primeira ou na segunda divisão, seja onde for, por ano que vem, o São Paulo vai ter que corrigir. Você está falando de goleiro de São Paulo? Dá uma olhadinha nesse VT e depois me diz se você concorda com o nome. Após anunciar a saída de Wesley para o esporte e contratar o zagueiro Bruno Alves, ex-figueirense, o São Paulo volta a movimentar o mercado da bola. Agora, o tricolor está em busca de um goleiro experiente e Everton, do Atlético Paranaense, é o nome da vez. A imprensa paranaense afirma que há um acordo verbal entre o goleiro e o clube paulista para 2018. Você gosta do nome do Everton? É, então, mas é aquela coisa, né, para 2018. O problema do São Paulo é para ontem, né, e é aquilo que eu disse anteriormente. São Paulo não vai arrumar um goleiro até o final dessa temporada, vai ter que ir com um desses três que estão aí. O Everton é um goleiro, apesar de convocações para a seleção brasileira, acho que dificilmente ele estará na Copa, justamente pelo nível técnico dele, né. Outro dia o Atlético tomou uma sapecada, ele andou falhando nos gols também. Tomar cinco gols do Havaí, né, que é uma equipe que luta contra o rebaixamento. Tudo bem que o São Paulo foi lá também e quase saiu derrotado, mas jogando em casa o Havaí tem uma postura, fora tem outra. Enfim, o Everton era o goleiro que tomou esses cinco gols aí da equipe do Havaí. Para mim é um goleiro apenas mediano, eu acho que o São Paulo tinha que pensar maior, tinha que pensar num goleiro de uma qualidade maior do que a do Everton e também mais experiente. Para mim o Marcelo Groi seria um goleiro que cairia muito bem na equipe de São Paulo para 2018. É um bom nome. E se o São Paulo não está numa situação boa, o seu vizinho de CT, o Palmeiras, também lá não anda nada bem. A mancha alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, fez um protesto nesta terça-feira pedindo a saída do técnico Cuca. Em uma publicação na internet, a gremiação apresentou números e questionou o desempenho da equipe sob o comando da atual comissão técnica. Frank, o Cuca ganhou o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, foi embora, chegou o Eduardo Batista, não foi bem, a torcida pediu desesperadamente a volta do Cuca. Ele voltou e agora querem a sua saída? É porque o problema do Palmeiras, acho que com o passar da temporada ficou claro que foi um problema de planejamento. Não foi um problema do técnico Eduardo Batista e nem é um problema do técnico Cuca. O Palmeiras planejou mal, mesmo com muito dinheiro no bolso, o Palmeiras planejou mal 2017, fez contratações que não deram certo, fez contratações de risco que acabaram não vingando. O Borja, por exemplo, que todo mundo esperava que fosse estourar, ninguém considerou o fator adaptação para um jogador que chegou aqui com 23 anos e com pouca experiência. Tanto que de todas as vezes que ele tinha jogado no exterior, ele jogou na Europa em duas situações, na Itália e em outro país, ele retornou à Colômbia pela falta de experiência, pela falta de adaptação. Então, teoricamente, ele teria um tempo para se adaptar aqui. Só que torcedor brasileiro e futebol brasileiro parece que não pode dar esse tempo para um jogador estrangeiro. E com relação a essa manifestação de torcida, é algo iminentemente político o que aconteceu hoje, essa pressão com relação ao Cuca, divulgada em redes sociais pela torcida uniformizada. Porque assim, não foi o Cuca que montou o elenco, então ele não tem que dar um resultado imediato. É o que ele falou, no ano passado, ele pegou aquele elenco, ele foi eliminado do Campeonato Paulista, e ele falou, com as peças que eu tenho, os jogadores que eu estou pedindo, eu vou ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, a ideia é dar tempo para ele fazer um planejamento. Não dá para dizer também que o Cuca está fazendo um trabalho 100% porque ele não está. O nível de técnico que ele é, ele deveria tirar um pouquinho mais do grupo. Só que hoje eu recebi uma informação de que ele está descontente com os problemas que tem enfrentado com relação à parte física dos atletas. Os atletas têm se acabado no segundo tempo, cai muito o ritmo, ele tem feito substituições por problemas físicos dos atletas, muitos jogadores com lesões musculares também, e isso tem desagradado bastante o Cuca neste momento do trabalho dele. Ele acha que isso tem sido fundamental para que o progresso da equipe não ocorra. Então, a pergunta que a gente fez para o nosso telespectador no começo do programa vale para você também. Você acha que o Cuca aguenta a pressão? A pressão ele aguenta pelo nível de profissional que ele é. Quem tem que segurar a pressão na realidade é o presidente do Palmeiras. Será que o presidente do Palmeiras aguenta a pressão pela saída do Cuca ou do seu executivo de futebol? Que existe uma pressão que é interna muito grande também para que o Alexandre Matos dê a área lá do Palmeiras. E essa pressão vai para cima do presidente Maurício Gagliotti. É o pior momento da administração, o pior momento assim. O que diz respeito à pressão interna e externa do presidente Maurício Gagliotti nesse primeiro mandato. Então, vocês estão ouvindo as palavras do Frank, que entende do que está falando, cobriu muito tempo o Palmeiras. Frank, a gente vai encerrando o programa por aqui, mas eu quero que você deixe suas considerações finais. Só agradecer o convite de todos vocês. Falar aqui para a região é sempre um prazer, sempre uma honra. E sempre que vocês precisarem, estaria à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado por sua presença. Amanhã a gente volta às 20 horas, no mesmo horário. Vamos falar da preparação do Corinthians, que vai enfrentar a Chapecoense. Então, até amanhã. Tchau, tchau. Esporte Mais. Oferecimento Pizzaria Veneza. Tradição desde 1984. Tchau, tchau.